O Levy abriu lá do lado esquerdo, mas a jogada funcionou. E lá vem o Maikinho costurando, passou por todo mundo, olha que golaço! GOOOOOOOL! É do Corinthians! E que golaço! Devolvida já para o Hernandes lá na defesa. Informação, Lucas! A equipe do Foz se prepara para o goleiro Linha. Olha só o Neto vem chegando! GOOOOOOOL! É do Foz Cataratas! Vai ter que correr atrás do prejuízo. Vem Minas, tentativa do passe por baixo. Coite para o gol! O que é isso? GOOOOOOOL! Do Jaragol! Pelada à direita fez o passe. Cruzada na frente, chegou. Cara a cara vai apetar o GOOOOOOOL! 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 Do Praia! E um belo gol do Rude! Camisa 88, o nome da emoção! Olha a bola batida para o Neto, o goleiro está fora! GOOOOOOOL! É do Foz Cataratas! Neto!